Abre esse armário Vou confiar na bússula da sorte Deixar o destino nos levar do sul ao norte Ele tá apontando para a sua direção Eu sei que tô morando dentro do seu coração Do seu coração E o que eu quero pra nós é paz Guerra só se for de travesseiro Viajo no seu beijo Aí me entrego inteiro Mas guerra só se for de travesseiro E o que eu quero pra nós é paz Guerra só se for de travesseiro Viajo no seu beijo Aí me entrego inteiro Mas guerra só se for de travesseiro Vou confiar na bússula da sorte Deixar o destino nos levar do sul ao norte Ele tá apontando para a sua direção Eu sei que tô morando dentro do seu coração Do seu coração E o que eu quero pra nós é paz Guerra só se for de travesseiro Viajo no seu beijo Aí me entrego inteiro Mas guerra só se for de travesseiro E o que eu quero pra nós é paz Guerra só se for de travesseiro Viajo no seu beijo Mas guerra só se for de travesseiro Mas guerra só se for de travesseiro Mas guerra só se for de travesseiro Abre esse armário Escolhe um sorriso E o que eu quero pra nós é paz E o que eu quero pra nós é paz E o que eu quero pra nós é paz